Desceram como as águas que adentro eu parei E há de ser que não daquele que eu te disser Este irá contigo, este não te liga Porém, como daquele que eu te disser Este não irá contigo, este não liga E se derramou, tentou descer as águas E de longe começou a entender Que havia o segredo de Deus Na forma que o povo agarraria ferrer Pois quem tomasse água com a mão E levasse a boca, este o serviria Pois quem se abaixasse perdendo a tensão Este voltaria Pois quem tomasse água